Entre portas e janelas Feche a janela e tranque a porta. Descubra que a felicidade não é algo distante no horizonte da paisagem, mas sim algo pequeno, um detalhe, aqui no lado de dentro do quarto. A felicidade não está lá fora. Não busques lá fora o que está dentro. Ouça o silêncio e verá que não há nada nele. Descobrirá que a arte de ser feliz não consiste em buscar novas coisas lá fora, mas sim em olhar as coisas de dentro com novos olhos. Cada objeto é um pequeno milagre. Cada detalhe é complexamente simples. Abra a janela. É tempo de abrir as janelas. Aprecie a paisagem. Aprecie a noite até o brilho das estrelas refletirem e brilharem dentro de você. Não se assuste com a chuva. A chuva sempre parece uma tempestade pela janela, mas lá fora só garoa. Abra a porta. Abra a porta e deixe o mundo entrar. Deixe o lado de dentro se encher com as maravilhas do lado de fora, mas abra o coração, pois é um pecado abrir a porta e manter o coração fechado. Vá lá fora. Vá lá fora e veja. Talvez, talvez lá tenha um lindo jardim ou uma horrível tempestade. Afinal, as coisas não são belas ou feias. Nossos pensamentos é que são. Agora relaxe. Quando relaxar, abra a janela e abra a porta, só para ver quem entra primeiro, a diversão ou o conhecimento. Se for a diversão, então beba, jogue e dê risada. Mas se for o conhecimento, estude, leia e preste atenção, pois somente a ignorância pode fechar a porta. Somente a ignorância. Este poema foi baseado em outro poema da Cecília Meirelles, chamado A Arte de Ser Feliz, e a professora mandou a gente fazer um poema baseado nesse. Só que o Schopenhauer, um filósofo alemão, ele tem um livro com o mesmo nome, que é A Arte de Ser Feliz. Então, eu me baseei na filosofia de Schopenhauer para escrever este poema. Já no comecinho, o narrador está dizendo para a pessoa que está dentro do quarto, para a pessoa parar de se iludir e ficar olhando pela janela como se a paisagem fosse algo bom. Porque se você ir até a paisagem, você vai pisar na terra, você vai sentir a realidade, e vai ver que a realidade não é tão bonita quanto parece. Então, a gente tem que parar de se iludir. Já na segunda estrofe, o narrador diz para a pessoa não ficar desesperado, né? Tipo, você não pode ir lá fora, mas você pode achar a felicidade aqui dentro do quarto, sem precisar ir lá fora. Então, ele começa a dar indícios para a pessoa procurar a felicidade dentro e não fora, etc. No segundo estrofe. Já na terceira estrofe, ele diz para a pessoa ir para fora. É como se o narrador tivesse mudado o pensamento dele. Sei lá, ele falou para a pessoa ir para fora, para a pessoa procurar a realidade lá fora. Sabe? Encarar o mundo. Então, mas não é só para a pessoa abrir a porta para o mundo, mas para a pessoa também abrir o coração, no sentido que para liberar os sentimentos do coração para o mundo. Isso é uma analogia, claro, que então você abrir a porta para o mundo, seria você deixar o mundo te influenciar. Seria você aprender as coisas do mundo, deixar o seu pensamento, deixar o mundo tomar o seu pensamento, mas você também criar coisas para o mundo. Você influenciar o mundo também e não deixar só o mundo te influenciar. A quinta estrofe, eu desandei, é um assunto nada a ver com o poema, só que eu coloquei para mostrar o relativismo do Shakespeare, que eu estava assistindo a peça Hamlet, então eu tive essa ideia de colocar um pedaço do relativismo de Hamlet, do Shakespeare, que é, eu praticamente parafraseei uma frase do Hamlet, que é a seguinte, Nothing either good or bad, but thinking makes it so. Significa nada é bom ou ruim, mas o pensamento faz isso, sabe? Não faz sentido literalmente, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, que se você, quando você vê uma coisa ruim ou uma coisa feia, aquela coisa não é ruim ou feia em si, é a sua moral, os seus costumes, o seu pensamento que vê aquela coisa como feia. Por isso que você pode ver alguma coisa como feia e outra pessoa vê como bonita, sabe? O que a gente acha da coisa que transforma ela em boa ou má moralmente e beleza também, enfim, e não a coisa em si. Então é um relativismo total, né? E eu praticamente parafraseei ele aqui, As coisas não são belas ou feias, Nossos pensamentos é que são. É praticamente a mesma coisa, só usei outras palavras e adaptei ao poema. Já na sexta estrofe, é tipo pra você relaxar, porque não importa o que você vai mandar pro mundo ou o que o mundo vai te mandar, o importante é que você saiba o que você tem e aceite o que você tem e não busque outra coisa. Por exemplo, deixa eu usar um trecho pra exemplificar. Se for a diversão, então beba, jogue e dê risada. Se for o conhecimento, estude, leia e preste atenção. Quer dizer, se você tem talento, se você tem habilidade pra fazer coisas de diversão, sei lá, ou coisas, por exemplo, pra música, pra dança, ou algo assim, melhore o seu talento, foque no seu talento, que é dançar ou cantar. Agora, se o seu talento for, sei lá, ser um professor ou um intelectual, você tem que melhorar o seu talento como professor intelectual. Você não tem que ficar focando, procurando outros talentos, ou ser bom em tudo. Não, ache o que você é bom e se esforce pra ser o melhor possível nisso, que você já é bom. E, claro, não ignorar, porque tem dois opostos, ou você vai querer ser bom em tudo, ou você vai desistir e não vai querer ser bom em nada. Mas, no final, eu digo pra você não ignorar. Pra você deixar sempre a porta aberta e a janela aberta. Porque se você ignorar, no caso da ignorância, você vai acabar se perdendo, você vai acabar jogando tudo fora.